Não, pra mim chega. Tchau. Nossa senhora! A Pandora! Meu Deus! A Pandora, filha! Meu Deus! Tem corpo? Não tem. Vocês têm roupa de megulo? Tenho, tenho roupa. Você tem, filha? Não. Nossa, pena. Então, pra você, tchau. Me pega no coro. Eu peguei. Não tem como usar. Ué, não tem como usar roupa aqui dentro. Cadê o Douglas? Não, gente. O Douglas... Ele vai me dar aquelas 500... Gente, ele fugiu com as farinhas. Não, filha. Vem cá que você vai aprender, então. É tudo culpa da Pandora. É tudo culpa da Pandora. Pega a Pandora, que ela tava comunada com o Douglas. Pega a Pandora, que ela tava comunada. Vem cá, filha. Não, Douglas. Tu tava comunada. Filha, vem cá. Vou te pegar. Eu consegui usar a roupa. Filha, eu consegui usar a roupa, filha. Gente, a Tia Kelly sumiu. Conseguiu, caralho. Conseguiu, caralho. Tu vem aqui. Tu vem aqui agora. Eu vou subir no lugar. Tu vem aqui. Tu vem aqui. Tu vem aqui. Vem aqui. Meu Deus, vou afogar. Vem aqui. Vem cá, goro. Eu tento subir merda. Vem, sua. Vem, sua. Vem cá. Tua pirralha. Nossa, eu vou afogar. Oh, tu tá me dando murro. Então, tu vem. Tu quer me dar murro na própria mãe? Quer dar murro na própria mãe? Oi, Riner Reapers. E aí, minha irmã? Como você tá? Tudo tranquilo? Eita, gente. Nossa, eu vi só o barulho. E aí, minha irmã? Tá sabendo, né? Mas vai ter vaquinha pra você, meu amor. Pra te ajudar. A vaquinha ou o Pix. Do Pix. Gente, eu escutei só o barulho do soco na Pandora. Ai! Tu vai me bater, Pandora! Eu vou te dar só o cascudo. Eu vou te dar só o cascudo. Eu vou te dar só o cascudo. Gente, morri. Vem. Tu dá só o cascudo, né? Tu queria. Vem, Pandora. Eu tô ali. Olha, o dobro lá na frente. O dobro não está ali na frente. Ela quer enganar a gente? É verdade. Vem cá. Vai só o cascudo. É, você tá com o muno nada, né? Sou com o muno nada. Vem cá. Sou com o muno nada. Pede ajuda pra ele, pra ver se ele vai te ajudar, meu amor. Nossa, eu mandei uma mensagem para nós. Eu não tenho saudade. Ele me respondeu. É, tá vendo com quem você tá com o muno. É o boneco jovias, não dobro. É o boneco jovias. Vai lá com ele agora, vem cá. Eu não tô me enxergando. Meu Deus, eu tô me enxergando. Ah, eu vou morrer. Glug, 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 glug. Glug, 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 glug. Tu vem, então eu vou te dar só um cascudo, então. Tu vem, então. Eu acho que a Kelly morreu. Não, né? A Kelly morreu? Cadê ela? Meu Deus. Ai. Cadê a Kelly? Cadê a Kelly? Tu vem. A mãe já ficou pra ela, a oferenda. Ainda bem que a Fê ficou pra oferenda. Ai! Não, agora eu tô... Vai, mãe, vai, mãe, vai. Mulher, eu vou desmaiar. Vai, vai, mãe, vai, mãe, vai, vai, vai. Ai, vai embora. Olha que boneco tá combinado. Pega a Pandora. O Douglas é o filho dela. A tia Kelly, a tia Kelly, vai na tia Kelly. Ai, o quê? Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus, eu falei! Eu vou desmaiar. Pera aí, ele trouxe. Nossa! Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. É, Pandora, quem gosta de brincar, brinca. E quem vai dali... Você não para nada, que você foi corna. Mas aí você fica pegando pesado com ela, também não vou deixar, não. Não, a Pandora merece. Eu vou desmaiar. Não, ela merece, porque ela tá muito bricalhona, né? Tá muito bricalhona. Meu seu consentimento, meu seu consentimento. Tá muito bricalhona, né, Pandora? Tá muito bricalhona, né? Tá muito bricalhona. Muito bricalhona. Tu viu a tua filha falando comigo? Ai, tá me chamando de corna. Ah, pareceu, Douglas, abandona já no barco. Ah, muito que bem, Douglas, muito que bem. Você nem falou que a gravação tinha acabado. É, não falou que a gente espera a gravação lá, igual a Bruno. A gravação. Eu tive que tomar já. Eu não fui nem chamada pra gravação. É, você nem chamou aquele pra gravação. Ele merece, vai, vai. Ele merece, vai. Ele merece, ele merece. Eu mandei uma mensagem para nós, saudades de responder. Ele tá assim, ele tá assim agora, que é a hora. Agora ele só liga pra Missy. Calma não, meu Deus! Calma não, calma não! Calma não. Não tem nada aqui de oi, saudades. É porque apagou, né, Douglas? De tanto tempo. Toma! Toma! Pega ele! Eu tô transformando. Eu tô transformando assim. Eita, Cê! Eita! Vai, C-Hook! A C-Hook! A C-Hook tá se transformando. Mas calma, ó, se eu morrer, eu não consigo te dar sua farinha. Não, vai dar a fina de raio. Vai dar farinha assim, vai dar farinha assim. Vai dar farinha assim. Vai dar, vai dar assim. Você tá sentando ela com o droga? Dá, meu... Ai. Não sei como que ela deu nada. Não dá pra pular. Gente, que farinha é que você tá dando pra ela? Sabem que vocês não estão parecendo. Tô finaciano... Caiu de cabeça na terra. Eu não consigo. Eu vou me desmijar. Eu vou me desmijar. Eu vou me desmijar por lá. Ai, eu me desmijito. Tem que tentar empurrar pra lá, né? Gente, sabe o que vocês estão parecendo? Quem? Sabe a que eram duas mulheres que são melhores amigas da novela? Ai, tu tá pra esse beijo. É, tu tá pra esse beijo. E o pior que tá parecendo mesmo que nós duas estamos encalhadas. Precisamos dessa parte. Sueli. Sueli. É a Sueli e a Valéria, eu acho. Quer ver como eu tô magra? Quer ver como eu tô magra? Quer ver como eu tô magra? Como eu tô magra? Magrinha, magrinha, magrinha. Magrinha, magrinha, magrinha. Vamos, vamos embora.